Salve Tropinha, beleza? Mandei um vídeo do Gago Rico aqui. E hoje, hoje eu vou fazer uma coisa especial. Vem cá, minha irmã Letícia. Pra quem não conhece, ela é minha irmã Letícia. Sumiu, porque tava perdendo a rua, e eu sou mais de volta. Tá me estudando também, gente. Ah, tá. Hoje, ó, sabe o que é isso aqui, pessoal? Aqui, ó, papel, né? É, mas tu já sabe o que tem dentro de papel? Papel filme. E hoje, papel filme. E hoje eu vou fazer o quê? E aí, vamos enrolar ela. Enrolar ela. Onde que eu tô na cabeça dela, isso aqui? Vamos enrolar ela, pessoal. E enrolar ela, e ver se ela se escapa. Beleza, só. Então, vamos lá. Então deixa o like e se inscreve no canal, beleza, só? Então vamos lá. Deixa o like, né? Pra eu fazer essa maluquice. Segura aqui, Letícia. Vai vendo aí. Não, só segura. Agora, pessoal, vou enrolar ela. Sabe, quantos vai ficar? Tá reta? Fica reta, ó. Vamos lá, pessoal. Fica reta. Começar do pé, beleza? Vamos lá, pessoal. Começar do pé. Vamos lá aqui. A mão pode ficar normal. A mão não tá na mão ainda não. Tem lado que é? Esse lado? Esse lado, eu acho. Tá grudando? Não? Tá assim. Vira, Sérgio. Vira contra aí. Aí, assim. Vai virando. Aí, aí. Eu vou cair isso aqui, amor. Pode ficar reta. Se eu cair, eu vou te bater. Fica reta. Olha lá. Ela só todinha. Vai. Fala com a polícia. Gente, vai deixando o like e aí se inscrevendo no canal, né? Porque se eu cair aqui, é culpa de vocês, tá bom, gente? Quebrar a perna um braço é culpa de vocês e do meu irmão. Não, mas fica aí. Gacha a mão, já. Gacha a mão. Gacha a mão que eu vou arrumar, não. Até a pouco. Meu cabelinho. Meu cabelinho. Não, lá a boca vai morrer sem ar, hein? Eu tenho paninho de mexer no cabelo. Vou pegar a mão aqui. Agora aqui eu vou tirar uma foto. Só fazer um vídeo. Arruma o meu cabelo. Vou fazer a capa. Não, calma. Vou fazer a capa. Vai ficar de surpresa. Não, 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 não é foto, tá porra. Não é foto não, surpresa. Aí. Alvo, pessoal. Estou enrolada já. Bruno, o cabelo... Não. Tira a deleria. Tira a deleria. Tira a deleria. Você está assim mesmo. O Bruno, eu tenho agonia. Agonia o quê? Ai, que legal, eu vou botar soltinho. Vem pra cá. Eu vou cair daqui. Vem pra cá. Olha aí, fica aí. Já botou. Vamos lá, vai embaixo. Tira o meu cabelo da orelha. Tira o meu cabelo da orelha. Mariana, eu tenho agonia do cabelo da orelha. Gente, é um desafio. Para mim, cara, Maria de mexer no cabelo, tá ligado? Eu não tô presa pra mexer no cabelo. Você parece uma múmia. Jura? Você jura? Você também. Ah, não. Não, não. Meu cabelo. Cabelo? Fico, só. É peruca. Peruca, é? Eu não tenho mania de mexer no cabelo. É sério. É sério. Meu cabelo tá na boca. Boca não, né? Na boca, meu cabelo. Tira o cabelo da boca. Tá. Nossa. Ai, que medo. Idiota. Eu mereço, mano. Não vai ser o meu aqui. É meio estranho. Mas uma cama de sereia? Isso daí? Faz o quê? Uma cama de sereia aí, parte de baixo. Não, foi feita, irmã. Foi feita, irmã. Meu cabelo. O meu cabelo tá feio, tá gente? Não reparem. Você tá com frio? Não tá nem com frio, hein? Não, você aqui não dá frio. Nossa, que eu cabelo no canal. Isso aqui é infinito? Meu Deus, é infinito isso aqui, pessoal. Que é infinito, meu Deus. Compei 30 metros. Meu cabelo. Olha. Qual a senhorita? Olha. Ele piora, vem te ajudar. 30 metros só. Rolê ela. 30 metros. Calma aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha como ela tá. Vamos ver se ela... Vai pra lá. Vai pra lá. Pra onde? Vai no reto, vai. Vai. Vinha pra cá agora. Agora... Calma aí. Agora vamos... Agora vamos ali. Ai, eu vou cair. Tivei isso lá. Cai na sua. Apagar a bomba, apagar a bomba. Pessoal, agora eu vou trollar ela. Vou jogar lá embaixo e vou sair correndo. Olha só, deixa o like. Isso aí. É... Vem cá. Olha só. Vem cá. Como não enrolar a pessoa, que não é fracar a pessoa? Hum? Você vai fazer isso? Você não vai fazer não, não. Aqui, ó. Ali, ó. Vamos lá com você. Isso suja aqui. Que imundo. Por que fazer carro? Ali, ó. Olha isso. Olha isso. Ali, ó. É onde põe o lixo. Isso aqui é o quê? É o que? Vamos por ele dentro de quem? Ah! Que agência? Não, mano. Tchau, minhoca. Fui. Então é isso, pessoal. Deixa o like. Inscreve no canal. Que amanhã tem mais. Fechou? Valeu. Tudo muito é nóis. Oito. Ai, deixa o jeito. Eu vou fazer oito fifty present. Eu vou fazer oito. Ai, 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 ai...